Será que listação é tudo carta marcada? Essa é uma frase dita por muitas pessoas que têm um conhecimento raso em listações. Não sabem como funcionam dentro do processo e tampouco conhecem a rota do analista e a rota do comprador. Se você quer ser um profissional realmente diferenciado, reconhecido, faturar acima de 10 mil reais por mês, você não pode mais se apegar a esses conceitos rasos e sem nenhum tipo de fundamento. Hoje, com as licitações sendo realizadas de forma eletrônica e com os órgãos de controle fiscalizando e qualquer cidadão podendo denunciar qualquer tipo de irregularidade, basta que você tenha o conhecimento certo e não deixe de atuar no mercado milionário por conta de crenças sem nenhum tipo de fundamento e já totalmente ultrapassadas. O mercado mudou. O mercado das licitações não é mais o mesmo, mas talvez você já está ultrapassado, ficou para trás e nem percebeu. Se você quer se tornar um analista master de licitações, um profissional realmente diferenciado, ter um faturamento acima de 10 mil reais por mês, eu vou realizar no dia 19 de junho um aulão onde você vai ter acesso à metodologia que pode tornar qualquer pessoa comprometida, mesmo que nunca tenha trabalhado com licitações ou até mesmo quem trabalha, mas não consegue performar por não utilizar o conhecimento mais eficaz e certeiro. E essa metodologia é capaz de tornar você um analista master com faturamento acima de 10 mil reais por mês. Fica tranquilo, não é necessário ser formado em direito, nada disso, tá? Entra aqui no aulão que eu vou explicar tudo passo a passo e ainda vou abrir as matrículas nessa mesma data para a minha formação, para quem quer dar o próximo passo, se tornar um analista master com a certificação reconhecida pelo MEC, a primeira e única do Brasil com esse selo de credenciamento de certificação do MEC. Quer esse reconhecimento? Quer essa credibilidade para a sua carreira? Clica aqui e participa do aulão no dia 19. Eu sou a professora Flávia Viana, trabalho desde 1999, sou analista master de licitações, tô te esperando, vem comigo!